Conseguimos! Estamos na nova geração, rapaziada. Eu tô muito feliz. Aplausos pra vocês, pra todo mundo que ajudou, pra todo mundo que foi nas lives da Subzinho com a sua conta do Amazon Prime, pra todo mundo que deu do seu bolso, mesmo que seja na conta bancária, seja lá também nas lives, como eu tô falando. Eu recebi muita, muita ajuda de vocês lá. Claro que não deu o valor todo, né? Deu em média aí uns 150, 200 reais no máximo. E aí o resto, eu consegui o dinheiro emprestado, fiz o investimento pra fazer esse investimento aqui. Então quem quiser ainda me ajudar a pagar, eu tô insistindo isso nos vídeos, porque é realmente necessário, preciso do apoio de vocês. Mas tô feliz demais, cara, por ter adquirido, por ter feito esse investimento. Eu acho que vai dar certo sim. Então na descrição do vídeo vai ter de novo os dados das contas bancárias, PIX e etc. Todas as maneiras que você pode estar nos ajudando. E nesse vídeo, eu eliminei 4 times dos que eu tinha falado, foram 4. Eu acho que foram 4, né? Dos times que eu tinha falado que a gente poderia começar o MyNBA, que é o modo agora novo da 2K. Juntando o MyLeague, juntando o MyJame. Agora eu vou trazer pra vocês também, agora não, né? Futuramente eu vou trazer pra vocês um vídeo mostrando as diferenças desse modo pros modos que a gente já conhecia. Então nesse vídeo eu eliminei já o Pacers, eu eliminei o Sacramento Kings, eu eliminei o Oklahoma City Thunder e eliminei também o New York Knicks. Eu já fiz rebuild com vocês aqui do Oklahoma City Thunder, tá aí no canal, pra quem quiser acompanhar e não acompanhou ainda, confere aqui no canal. Então futuramente vai vir rebuild com o Knicks e rebuild com o Pacers, tá? O do Kings eu fiz em live, então os que vão vir agora é um rebuild do Knicks, o outro é com o Pacers, é isso. É com o Pacers, o Kings eu fiz em live com a galera, então não vou trazer aqui no canal. E aí os 4 times que sobraram, os 4 times que sobraram pra gente continuar votando e decidindo são Cleveland Cavaliers, Chicago Bulls, Orlando Magic e qual que é o quarto? Detroit Pistons, tinha esquecido, mas é o Detroit Pistons então. Pistons, Cleveland, Orlando Magic e Bulls. Qual desses 4 times você prefere? Vai na aba da comunidade, hein, tem votação lá, mas eu vou mostrar pra vocês na tela o roster de cada um desses times pra ajudar vocês a decidirem qual vai ser o mais interessante. Qual será o time que vai oferecer pra gente desafios, vai oferecer pra gente oportunidades, qual time vai ser melhor pra gente encaixar o nosso estilo de save. Eu não vou trazer All Stars, né, jogadores que recebem mais do que 26, 27 milhões, não vou trazer. Vou ter como média aí, junto com vocês, vamos definir entre 23 e 25 milhões, se vocês acharem adequado esse valor, né, pra gente montar um time equilibrado, com jogadores equilibrados. Porque a gente sabe que a 2K ainda não, eu não vi na nova geração, né, mas eu vou trazer essa ideia que eu joguei na geração atual ou passada. Que se você tem um All Stars no time como o D'Angelo Russell, como o James Harden, que a gente experimentou com o Houston Rockets, fica muito tranquilo de conseguir infiltração por causa da velocidade deles, por causa da quantidade de badges deles pra arremesso, pra movimentos em quadra. Então fica realmente mais fácil apelar com eles, então por isso que eu tô com essa ideia de tentar fazer algo com jogadores equilibrados. Um time equilibrado, né, pra não ter aquele jogador que a gente sabe que apela com ele com facilidade. Mas é isso, então vamos lá, vou mostrar agora pra vocês o Hosters, e aí vocês me ajudam nas votações e nos comentários a pensar qual seria o time mais ideal, mais adequado pra gente. Primeira opção, Chicago Bulls, desconsiderem esse tempo de contrato aqui, porque ó, tá bugado, todo mundo tá com 4 anos de contrato praticamente. E que eu saiba, o Bulls não renovou com o Autoporter, só se eu não tô sabendo que eles renovaram com o Tadeus Young, Autoporter e essa galera aí. Mas enfim, vamos lá, o objetivo é mostrar o Hoster pra vocês, esse é o time, e o que vocês acham? Vão acompanhando junto também o Over, e aí vocês opinam se é um bom time. Cara, eu sei que o Bulls tem uma fanbase incrível, então seria muito hype tentar fazer, sei lá, um 3-peat. Será que a gente conseguiria montar um time pra conseguir ganhar 3 títulos seguidos? Assim como o Chicago do Michael Jordan e do Scottie Pippen conseguiram? Não sei, mas é uma ideia, é uma ideia bacana, tem jogadores aqui pra gente utilizar como o Gafford, o Patrick Williams, que veio do draft de 2020, tem também o Hutchinson, tem o Kobe White, tem o Wendell Carter Jr., tem o Lauri Markner. E o Zeke Lavigne seria a maior incógnita, né, a incógnita, é isso a palavra, a maior incógnita. Pra esse save, porque a gente pensaria muito no início dele, dá pra manter o Zeke Lavigne? Troca o Zeke Lavigne. Eu sei que a maioria dos torcedores do Bulls gosta muito do Zeke Lavigne, principalmente no Brasil, então talvez ela acabasse ficando, né, mas a gente teria que fazer algumas mudanças no time a curto e longo prazo pra conseguir montar um time equilibrado e competitivo. Segunda opção que eu vou mostrar pra vocês é, sim, o Cleveland Cavaliers, a vida sem LeBron. Será que seria bom trazer o LeBron, tô redundante, bom, 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 será que seria bom trazer o LeBron de volta pro Cleveland pra terminar a carreira dele? Será que ele iria querer isso? Acho difícil, acho que seria difícil, mas é uma ideia também, temos aí o Drummond, Kevin Love, Colin Sexton, vou passar aqui pra vocês verem os outros jogadores. A gente chegaria já com a proposta de fazer algumas mudanças nesse elenco, né, talvez o Drummond não ficaria, talvez ficaria porque eu gosto dele ajudando a defender, mas tá na tela aí pra vocês o roster atual do Cleveland Cavaliers. E vocês sugerem, eu sei também que tem muita gente que torce pro Cleveland desde a época do LeBron, né, cara, tem gente que veio depois do LeBron, enfim, tá aí um bom time. Eu acredito ser um forte concorrente pra gente fazer esse save também no INBA. Só pra informar vocês, tá aqui na tela o Knicks, eu tirei o Knicks das votações finais agora, porque assim como o OKC, ele foi um dos times mais votados para serem eliminados. Me reforço que aquela votação que eu fiz inicial era pra eliminar os times que vocês não queriam de jeito nenhum save com eles, eu queria ver quais eram os times que a galera tinha menos interesse de assistir. Por isso que eu não fiz primeiro a votação pra escolher o time. Então tô excluindo, e essa votação que vai ter na aba de comunidade é a mesma coisa, tá? Excluam o time que vocês não querem ver no save, e aí vão sobrar dois. Os dois times que sobrarem, aí sim eu vou fazer votação pra decidir, esse ou esse. Vamos ver quais dois times vão sobrar. Orlando Magic, sim, muita gente quer ver um save com Orlando Magic, reviver a época do Sheck, reviver a época Prime ali do Howard. Tá na tela pra vocês, o time, o roster tem muitos jogadores jovens que dá pra aproveitar, que dá pra esperar eles se desenvolverem. Eu só não sei se eles iriam pedir um salário ali de 30 milhões, 27, 28 milhões. Ficaria a dúvida aí no ar, será que o Bamba, será que o Jonathan Isaac, será que o Fult, será que o Vucevic, será que algum deles iria acabar tendo que sair do time por causa de uma pedida salarial? Eu acredito que deles aqui, o Gordon, seria um que pediria o menor salário, né? Porque o over dele não sobe tanto aqui no jogo, embora a 2K tenha dito que de save pra save numa NBA vai ter diferença na evolução dos jogadores. Mas eu penso que ele seria o mais tranquilo de manter, e ao mesmo tempo seria uma dúvida manter. Porque ele nem conseguiria entregar tanto pelo estilo de jogo dele aqui no game, e na vida real também, ele não conseguiria entregar tanto porque não é aquele jogador perfeito na defesa, e também não é aquele jogador perfeitamente versátil pra gente utilizar no ataque. Então ficaria aí a dúvida, troca ou não o Gordon? Mantém ele no time? Eu sei que ele não pediria muito de salário, então por questão salarial daria pra manter. Mas a dúvida é o desempenho, né? O custo-benefício de ter ele no roster. Opinem aí nos comentários também, não só votando, né? Vocês podem dar opinião, porque quem sabe a votação fica perto de ficar empatada ali, bem próxima, né? Os votos de vocês, e aí eu vou ter que decidir com base nos comentários. Então é importante também vocês expressarem uma opinião nos comentários, não só falar um time, mas por que escolher aquele time. Indo mais pra frente, nós chegamos no último, na última opção, que é o Detroit Pistons, com o Blake Griffin, Derek Rose, Jeremy Grant. Eles trouxeram o Mason Plum, tem também o jogador deles aqui, que foi escolhido no draft, Kylian Hayes. Eu acredito que tem um futuro excepcional na liga, então seria interessante acompanhar o desenvolvimento dele ao longo do save. Tem também o Isaiah Stewart, Sadik Bey. Cara, é um time interessante também. Eu vi que muita gente, mesmo nos comentários, gostou da ideia de tentar fazer um save com o Detroit Pistons. Eu só não sei se seria possível fazer um estilo bad boys, né? Porque eu vi que muita gente se animou com essa ideia. Cara, vamos fazer um estilo bad boys, defesa agressiva e etc. Jogo com muito contato, jogo físico, tentar trazer os jogadores mais fortes na defesa pra esse time, enfim. Seria uma ideia interessante, eu só não sei o quão possível seria concretizar isso aqui no 2K. Mas é isso, eu tô mostrando os times pra vocês. Analisem os hosters, pensem não somente na logo do time, né? Na força, na marca do time, no poder do time, mas também nos jogadores que possuem, né? Que cada elenco possui, porque isso vai ser crucial pra gente desenvolver, né? A partir dessa base do time, desenvolver alguma coisa. Eu sei que no Pistons, uma das primeiras coisas que eu faria era trocar o Blake Griffin, né, cara? Eu acho. Não sei se vocês concordariam. Mas uma troca pelo Blake Griffin, o Derek Rose também talvez acabaria saindo. Mas a gente vai definir isso, se a gente escolheu o Pistons. E se a gente for começar realmente um save analisando esse time aqui, pensando com esse time. Mas a decisão é de vocês. Chegou a hora de vocês decidirem. Tô aqui no menu, MyNBA. Ainda essa semana eu quero começar esse save novo com eles. Então opinem, opinem e opinem. Deixem like no vídeo se vocês estão animados com essa ideia de save. Se inscrevam no canal se querem ficar por dentro de tudo. E futuramente tem mais novidade aí. Pra galera que gosta do FIFA, eu vou tentar, vou tentar adquirir o game e começar um modo treinador, né? Que é o que eu mais tenho como identidade aqui no canal, né? Administrar um time como um todo, não somente um jogador. Mas tô trazendo o Mike Arreira também no canal, nas lives. Tô trazendo também conteúdo de jogos online também nas lives, né? Vou jogar talvez mais time no parque do NBA, quem sabe Ultimate Team, quem sabe ProClubes no FIFA. Enfim, eu quero o apoio de vocês em tudo. Muito obrigado por quem já tem estado comigo até aqui. E até a próxima, galera. Se inscreve aí pra ficar por dentro de sempre que sair vídeos. Também ativa as notificações.